No capítulo 12, lemos a resposta de Jó ao primeiro discurso de Zofar. Jó declara que se tornou motivo de chacota de seus amigos porque tentou levar uma vida justa, uma vida sem culpa, pela qual Deus o recompensou com sofrimento. Acontece que Jó vê Deus como estando completamente no controle de tudo, de tudo o que acontece na vida de um indivíduo e, portanto, ele conclui que Deus deve ser a fonte de seus problemas porque Deus está controlando ali cada detalhe. Neste capítulo, há uma verdade fundamental e ela está no verso 13. Diz assim, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Jó não compreendia o que estava acontecendo com ele e seus amigos também não compreendiam, além do que eram incapazes de qualquer resposta ou ação que trouxesse alívio ao sofredor. Numa situação assim, a única alternativa é apegar-se a Deus, pois somente ele sabe tudo e tem poder para resolver tudo. Amigo, amiga, diante das incertezas, diante das fragilidades da vida, Apeguemos-nos àquele que sabe e pode tudo. Quem é? É Deus. Faça isso neste dia. Se alguma dúvida, algum problema está no seu coração, chegue perto a Deus. Ele pode, ele quer orientar você. Que você desfrute de um ótimo dia. Que você desfrute de um ótimo dia.